Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast em inglês para brasileiros, o podcast mais gostosinho da internet. Para você aprender inglês, um tiquinho, um golinho de cada vez. One sip at a time, ok? Muito bem, você que chegou aqui e caiu de paraquedas, comece a explorar então aí o nosso podcast. A gente é sempre muito objetivo e trazemos conteúdo aí para você curtir da melhor maneira possível, tá ok? Então, você que já está acostumado, que já está aí sempre curtindo a gente, então incentive mais pessoas. Essa semana foi muito legal, a gente conheceu a Simone que nos prestigia. Simone, thank you so much! E a Simone já indicou para um montão de gente, falou que a galera da empresa está curtindo aí o inglês para brasileiros. E sempre aqui tem uma novidade ou outra, hoje eu decidi trazer uma novidade para vocês, tá ok? Ela é atemporal, ou seja, não importa em qual momento você está ouvindo o podcast, essa novidade de hoje vai estar disponível para você em qualquer época, ok? Então, bora lá, né? Vamos aproveitar bastante o episódio de hoje, focado inclusive nessa sugestão aí que a gente teve com base na conversa da Simone, que pretende ir para a Austrália. E aí, Australian English Teacher, é o meu caso, eu preciso saber como que eu vou falar inglês lá na Austrália. Opa, então é comigo mesmo. Vamos trazer um pouquinho disso para vocês, vocês vão perceber o que é igual, o que é diferente, assim por diante. E já aproveita aí, se você ainda não fez, clica aí para se inscrever, tá ok? A gente vê as estatísticas aqui, tem sido muito legal ver que a galera está compartilhando, está interagindo, tá ok? Daqui a pouco eu vou mandar uns abraços aí, fazer uns comentários com você, que aí teve o trabalho, né? A gentileza de clicar, participar, conversar com a gente, tá bom? E um abraço também para a galera aí do YouTube, inclusive tem mandado mensagens para a gente no WhatsApp, ok? Então, como vocês sabem, a gente tem aquela intro. So, let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Okay, my friends from all over the world, a galera de Moçambique, que nessa última semana, gente, vocês aí, you from Moçambique, que curtiram muito o podcast, gente, que legal. Obrigado, thank you so much. Obrigado a vocês aí que estão nos prestigiando no mundo todo, em especial você que fala português e você que é Brazilian, tá ok? É lógico, a gente se conhece, a gente sabe as manhas do português e fica muito mais fácil você aprender com alguém que tem esse rapor legal. E eu aqui gosto muito de fazer isso. Não sei se no episódio de hoje eu me apresentei propriamente, mas eu sou o professor Ivan para você que não conhece. não me conhecia, né? Agora você já conhece. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho de Australian English, daqui a pouco a gente fala do resto, a gente fala um pouquinho das novidades e assim por diante, tá bom? Muito jóia. Bom, eu preparei um conteúdo aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala de inglês australiano, a gente precisa lembrar o quê? Existe ali uma mistura, tá bom? Então existe uma mistura. Se vocês gostarem, lembra que eu deixo a enquete. Eu só deixo 60 dias, tá? Se não é um episódio muito antigo, você fala Nossa, teacher, participei e você nem viu. Mas a gente não consegue ficar olhando tanto na enquete antiga. Então eu deixo 60 dias e vou acompanhando. Inclusive a dos últimos episódios, eu olhei aqui e tá tudo em aberto ainda. Então se você pegou o episódio fresquinho, gostosinho, fresh, é hora então de você participar. Tá bom? Então o que acontece? O inglês australiano, ele pegou meio que uma mistura, tá? Então quando você assiste um filme, um seriado e você pega ali que tem alguém usando australian english, você sente que tem a mistura. Você tem british and american english. Você tem os dois, tá ok? Tem hora que mistura os dois, tem hora que combina os dois. O que eu mais percebo é que na realidade existe muita coisa parecida com o british english, com o inglês britânico. Tá ok? Num outro episódio a gente pode falar das slang words, que são muito comuns na Austrália, eles têm as gírias de lá. E aí isso aí você depois comenta com a gente. Ai teacher, quero ver, quero ver, preciso, tô na Austrália. Comenta com a gente, tá ok? Você sabe que tem várias formas de se comunicar com a gente aí, inclusive sinal de fumaça. Ok, então vamos lá. Eu vou destacar aqui algumas coisas que eu separei pra vocês. Existem muitas diferenças na questão escrita, tá? Eu vou dar aqui... Não é legal a gente... Vocês sabem como é o podcast. Não é legal a gente ficar falando de muitos detalhes, né? Mas eu preciso que você entenda o básico. Então, por exemplo, você pega uma palavra com a palavra realize. R-E-A-L-I-S-E. Ok? Então aí, ó. Eu já fiz o spelling falando com S, né? Então, o que que acontece no Australian English? Então, eles vão usar o americanizado. O americanizado, essas palavras com A, S e I, na realidade, são com Z. Então, a palavra realize, o American, escreve com Z. E o British, com S. Então, nesse tipo de palavra, eles vão seguir o estilo americano. Tá ok? O mesmo pra palavras que costumam ter a letra U. Uma palavra muito comum, por exemplo, a palavra color. Ok? Então, a palavra color, C-O-L-O-R. Cinco letras. Só que o britânico tem a letra U. C-O-L-O-U-R. Fala igual, color. Lógico que o britânico, ele vai mudar a pronúncia, né? Ele vai falar algo parecido com color. E o americano vai forçar color. Então, a parte escrita disso, ela vai ter esse tipo de diferença. Uma palavra que eu achei legal aqui, que eu costumo ver, é a palavra inquire. Enquire. A gente vê ela com I. E, às vezes, a gente vê ela com E. Vamos fazer o spelling aí, né? E-N-Q-U-I-R-I. Pra galera que tá no trânsito, presta atenção no trânsito, né? E aí, você vai ouvindo aqui, a gente faz o spelling pra você saber. Ah, é assim que sou letra essa palavra, né? Então, eles vão, muitas vezes, né? O australiano vai usar com I. Ok? Então, o que lembra muito o American English mesmo. Aí, por exemplo, a palavra program. Ou program. Depende de ser verbo ou substantivo, né? E-R-O-G-R-A-M. Bom, essa palavra, você vai perceber que ela vai ser usada do jeito que eu falei pra vocês. E não do jeito britânico. Ah, como é que é o britânico? O britânico tem uma letra M a mais e uma letra E no final. P-R-O-G-R-A-M-M-E. Então, olha só. São detalhes. Mas vai fazer diferença se você consegue um emprego lá, escreve e tudo mais. Embora hoje existe uma questão grande de aceitação dessas variações. Tá ok? Antigamente, gente, não era bem assim não, viu? Antigamente era meio chato isso aí. Não, tá errado, tá errado. It's wrong. It's not ok. Agora não. Agora tá bem flexível, né? Eu leio artigos das universidades, dessa parte linguística. Tem um artigo muito legal da Oxford e o outro da Cambridge. Na mesma época, eles lançaram os artigos focando o quê? Gente, o que importa é te entenderem. Lógico que vocês já viram em outros episódios, como episódios que eu falei sobre pronunciation. É, não é falar de qualquer jeito. Isso aí já é desleixo, tá bom? Mas é o quê? O que importa é ser entendido. Ou no Brasil a gente tem a mandioca e o aipim, né? Então não importa. Se você entende, você vai me dar o bolo correto, né? Você vai entender. Ah, peraí, ele pediu de aipim. Mas aqui a gente fala mandioca, mas não importa. O bolo é esse aqui, ó. Leva. Come. Seja feliz. Be happy. Então é legal a gente entender toda essa parte cultural também, né? Que tá por trás de tudo isso aí. Bom, como eu falei, a gente não estende muito em alguns detalhes. Então vocês já viram que existe diferencinha. Eu achei legal colocar aqui na pauta, aqui no script desse episódio, é que no passado, as tense, geralmente você sabe que os verbos têm ed. Então é muito comum você ver o ed. E o ed no final das palavras costuma ser passado, tá? E aí, no Australian English, você percebe que alguns verbos não seguem essa regra. Por exemplo, o verbo, separei aqui, o verbo spell, é o de soletrar, né? Então spell, S-P-E-L-L. E o verbo smell, que é cheirar, sentir cheiro. S-M-E-L-L. Esperaria colocar um ed aí, né? Mas eles colocam a letra T. Então você falaria spelled e smelled. É o que a gente fala mesmo, American English. E aí eles vão falar spelled e smelled. Vai ter esse sonzinho de T, T, T. Esse Tzinho no final, em vez da letrinha D. D, 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 D. Spelled, D, D. Então, interessante saber que existe essa diferença. E contagem de números também, tá? Por exemplo, você tem... Vamos pegar um número aí. É 1.100. Eleatório. 1.100. Então tem o número 1, número 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1.100. Então você espera quebrar o número, né? A 1.000. A 1.000. 100. A 100. Então 1.100. A 1.100. A 1.100. Beleza. Só que existe o hábito, né? De se juntar aí, por exemplo, deixar os dois zeros solto. E aí se você pegar o número 1.100, você tem o 11 e o 0, 0. Então o que você fala? Você fala 1.100. Os dois primeiros e o 0, 0. A gente pode depois destacar isso. Porque você fala assim, caraca, teacher, isso foi novo pra mim. É. Mas depois a gente pode fazer um podcast. Por isso que eu dependo de você entrar lá, interagir, escrever, comentar, mandar pra gente uma mensagem. Vocês sabem que eu checo as mensagens, né? Manda aí no nosso WhatsApp, que é 55, que é Brasil, 12-988-2120-37. Tá ok? Então manda lá nesse número pra gente. Vocês vão falar direto comigo. Tá ok? Então, enfim, acontece muito esse tipo de situação que eu falei pra vocês. Agora vamos falar de pronúncia? Porque aí talvez você tá certo, teacher. E a parte de pronunciation? Legal. Tem coisa que não vai mudar muito, muito, muito. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma sequência mais ou menos assim. O American. Eu separei umas palavras aqui. Vai ter o American English. E a gente vai ter também o Australian. Tá bom? Se necessário aqui eu vou comentar pra vocês um pouquinho sobre os demais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, que legal. Eu acho que eu vou conseguir colocar pra vocês ouvirem aqui o conteúdo que eu encontrei. Vamos ver se funciona aqui. Olha só. Ah, eu acho que não funcionou do jeito que a gente esperava aqui, né? Muito bem. Mas não tem problema. Eu vou fazer pra vocês aqui, tá, Joia? Então vamos lá. Eu tenho palavras aqui que, por exemplo, não vão mudar nada. Por exemplo, dog. Vai mudar muito pouco. Banana. Vai mudar muito pouco. Então, tipo assim, não foca nisso não. Mas, por exemplo, eu peguei a palavra shark, né? Que é tubarão. S-H-A-R-K. E shark. O britânico já vai dar uma mudada. Porque ele não vai fazer esse R caipirês que a gente fala, né? Shark. Ele vai falar shark. Só que aí quando você pega um Australian, aí o cara fala o quê? Um Aussie, né? Depois a gente fala sobre essas questões de nacionalidade e assim por diante. Você pega alguém que é da Austrália e a pessoa vai falar o quê? Shark. Shark. Isso eu achei super legal. Eles falam o A mais aberto. Então, é como se tirasse o R do shark. E ele vai falar shock. Shock. Caramba, parece shock. É, é isso aí. Então, tem hora que você vai pegar diferenças assim. Isso é super legal. Animal. Eu peguei aqui, por exemplo, a zebra. Que o American fala zebra. E o britânico e o Australian falam iguais. Eles falam zebra. Zebra. Eles não falam zebra. Zebra. Ok? Eles falam mais parecido com a gente. Zebra. Zebra. Então, na Austrália é normal. Days. Eles vão falar vase. Isso é do britânico. O australiano puxa. Tá bom? Um vaso, né? V-A-S-E. Vai acontecer. Míssel, por exemplo. A palavra, infelizmente, que às vezes fica comum nas notícias, né? Então, você tem o americano falando missile. E o australiano falando missile. Igual o britânico. Tranquilo também. Sem nenhum problema aqui. Tem essa diferença mesmo. Aí, eu separei o que agora, né? Que é a parte bem legal. Palavras que mudam. Então, você tem, igual no Brasil, mandioca numa região, aipim na outra e outra região. Ou, às vezes, falam uma outra coisa ainda. Eles têm isso também, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês. Então, vamos destacar. Antes, eu só quero falar uma coisinha pra vocês. Primeiro, né? Se não inscreveu no podcast aí. No seu aplicativo aí. No Google Podcasts. No Amazon. O aplicativo que você usar. No Spotify. Clica aí pra se inscrever. Compartilha. Curte. Participa. Porque isso tem ajudado muito a gente a divulgar mais o podcast. Afinal, ele é gratuito. Tá bom? Então, ajuda a gente nisso aí. E segundo. Eu vou deixar nesse episódio os links aqui. Quando eu falei que tinha novidade. De alguns de nossos cursos que você pode fazer no seu tempo. Logicamente, muitos de vocês entram em contato comigo pra gente fechar a aula. Pra gente combinar um grupo e tal. A gente faz aula particular. Tem funcionado muito bem tudo isso. Mas, às vezes, eu posso não ter agenda disponível pra vocês. Ou você quer aprender no seu horário. Ah, teacher. Eu tenho dia lá que eu gosto de fazer. Eu gosto de aprender de madrugada. E pra você não vai dar. E assim por diante. Tudo bem. No problem. Tá? Então, a gente tem alguns cursos que eu vou gravando. E eu costumo manter eles atualizados. Então, o curso já tá lá na plataforma. Mas eu coloco mais aulas. Eu vou colocando sempre algo novo. A vantagem é o quê? Se você comprou o curso. Depois, o que entrar de novo. Você não paga mais por isso. E o curso é vitalício. Você paga uma vez. E você pode fazer quantas você quiser. Né? Então, a gente tem aí. Olha só que legal. Vou deixar os links pra vocês. A novidade da semana foi Business English. Mais focado um pouquinho no Intermediate Level. Dá pra iniciante fazer? Dá também. Business English, se você não conhece, é inglês focado em empresa. Ok? Inglês para empresas. Se você tem uma empresa, inclusive, que quer capacitar a galera. Aí, ó. Tá uma oportunidade. Porque a plataforma, ela tem um programa pra empresas. E aí, em vez de você ficar pagando uma nota pra cada aluno fazer inglês. Você coloca lá. Então, paga o curso. E você consegue oferecer isso pros seus funcionários. Seus colaboradores. Ok? Então, a novidade é? Aham! Inglês para empresas pelo professor Ivan. Então, você já vai poder acessar o curso. Você já vai ver que tem uma quantidade de aulas. E as outras já estão gravadinhas. E eu vou começar a fazer upload lá. Então, já vai aproveitando. Porque depois, quando vai pondo mais conteúdo, eles vão subindo o preço, às vezes, do curso. Então, aproveita enquanto o preço tá legal. Inglês pra viagem. Inglês pra viagem tá lá. Aham! Eu achei legal aqui. Vamos lá. Teve um amigão aí que postou aqui pra nós. Um dos comentários, né? Eu tô checando enquanto eu falo com vocês aqui. A gente teve aí o Alan que pediu esses dias conteúdo pra substantivos. A gente teve aqui também um outro colega que falou. Olha, inglês do dia a dia. Legal. É o Manuel Neto. Ei, Manuel. Hello, my friend. Thank you so much. Manuel Neto, inglês do dia a dia. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho um curso também que você já pode ir fazendo. É de baixo custo. Isso é super legal. Que é o inglês para todos. E nele a vantagem é o quê? Além de ser o inglês do dia a dia, eu trouxe conteúdo extra para entrevistas. Então, vai que você precisa fazer uma entrevista de emprego. In English. Eu coloquei esse conteúdo extra de tudo junto. Ficou tudo junto lá. Então, já vai tudo de uma vez. A gente tem um curso de collocations. Uma hora eu falo melhor disso. Mas quem quiser virar teacher, quer se tornar professor de inglês, professor de inglês, eu tenho um curso só focado nisso também. Posso deixar os links lá pra vocês. Mas a grande novidade, que é o que saiu por último, mais fresquinho, quentinho do forninho, foi o inglês para empresas. O Business English. Então, não deixe de checar os links que eu vou deixar pra vocês, até porque se comprar pelos links, se não me engano, você paga mais barato. Isso é muito interessante. Tá ok? Então, não perca. Muito bem. Então, vamos fechar aí a parte final do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje. É o quê? Palavras que falam diferente. Bom, o americano fala cookie, o biscoitinho. E o australiano fala biscuit. Ok? Então, isso é uma coisa que vocês já precisam saber. Se é biscoito ou bolacha, né? Vamos lá. Docinho, balinha. O americano fala candy. Aí, na realidade, eu preciso falar que o britânico chama de sweets. E o australiano chamam de lollies. A gente lembra, talvez, lollipop. E pirulito. Então, a gente tem candy, sweets and lollies. Eles usam essa outra palavra aí. Tá ok? Tênis. Tênis que a gente usa pra correr. O americano, sneakers. British, trainers. Australian, runners. Então, né? Logicamente, vão te entender se você falar sneakers. Mas, se você conhece a palavra, é até pra não ter confusão. Se alguém fala, oh, look at your runners. Aí você fala, cadê os corredores? Cadê a galera correndo? E a pessoa, não, olha os seus tênis, tá sujo. Runners, então, é a palavra que eles utilizam. Tá ok? O que mais que eu tenho aqui? Pimentão, né? Bell pepper. Aí o british chama de pepper só. E eles chamam de capsicum. Capsicum. Totalmente diferente na Austrália. Então, importante saber. Batatinha. French fries. Que o britânico chama de chips. E o australiano aumenta e chama de hot chips. Então, beleza. Mais uma aí pra nós. Calça, o australiano fala igual o brasileiro. O brasileiro não. O americano. Pants. Só o britânico é que fala trousers. Então, beleza. Pants, de boa. Menos uma, né? Menos um problema. Roupa íntima, né? A gente chama de underwear. American. O britânico chama de underpants. E o australiano chama de undies. É como se fosse uma redução da palavra undies. Beleza. Fica mais curtinho e de boa. Tranquilo. Sweater. O americano chama de sweater. E o outro chama de jumper. Ok? O britânico e o australiano chamam de jumper. Lanterna. A gente já fala flashlight, né? E eles lá falam torch. Então, outra palavra aí pra gente adicionar. Tá ok? Existem uma série de palavras aqui que eu gostaria de falar hoje pra vocês. Mas eu não gosto de episódio longo. Eu acho que a gente tem que otimizar o tempo de vocês. Mas existe, por exemplo, alumínio, né? O material, o alumínio, né? Então, o americano fala aluminum. E o australiano fala aluminium. Então, às vezes são detalhes muito pequenos. Mas é legal você saber que regionalmente existe essa diferença. Tá pra ir pra lá? Bom, então presta atenção porque vai ter que aprender bastante coisinha assim extra. Mas o geral, o bom é que você não precisa preocupar. O inglês, ele, na realidade, a base dele é mantida a mesma. Então, não fique apavorado se você vai pra Austrália, se você está na Austrália, né? Porque é sossegado. Mas existem aí algumas diferencinhas que eu explorei hoje. E espero que isso tenha sido muito útil pra você. E você sabe o que fazer agora, né? Clicar no botão de inscrever e observar agora os links que a gente deixou pra você. Conferir aí os nossos cursos. Que você pode, então, fazer no seu tempo online comigo aí. É, gostosinho o seu curso, né? Você vai ter que me aturar mais um pouquinho lá. Mas é isso. É o nosso trabalho. A gente acha muito legal fazer tudo de uma maneira bem divertida. Gente, eu sou o professor Ivan aqui do Inglês pra Brasileiros, o podcast mais delicinha da internet pra você aprender inglês. Thank you so much and bye-bye!